O que significa continuar fazendo filosofia e quais são os dilemas da filosofia? Se é que a filosofia terá ainda algo a nos dizer, para além de ser uma disciplina rígida, morta, praticada num departamento, praticada numa espécie de instituto de pesquisa qualquer. O que ela poderá ter a nos dizer? A esse desafio, Bernard Williams deu o nome de um ensaio dele, uma conferência dele do ano 2000, de A Filosofia como uma Disciplina Humanística. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer entender qual é a natureza da atividade filosófica, o que significa fazer filosofia, quais ilusões estavam envolvidas no projeto filosófico. Para isso, eu vou fazer uma rápida explicação para vocês de algo que aconteceu na história da filosofia como um todo e logo depois eu vou me concentrar numa questão mais específica, que é o que aconteceu com a filosofia no século XX, esse do qual nós acabamos de sair. A história da filosofia parece ter tido a pretensão de ser capaz de fazer um tipo de coisa que mais recentemente, nos últimos séculos, nós atribuímos mais normalmente, mais francamente à ciência do que à filosofia. Parece ter sido tarefa da filosofia, entre outras coisas, ser capaz de nos dizer como o mundo é e nos dizer como o mundo é explicando a estrutura da realidade, o funcionamento das coisas por elas próprias, nelas mesmas. Isto é, como é que são as coisas aí da realidade, independentemente de mim. Eu não quero saber como é que eu percebo tal coisa, eu quero saber como as coisas são nelas mesmas. Parece que tem um impulso característico da atividade filosófica, desde os gregos até muito recentemente na modernidade, de acreditar que a filosofia seria capaz de fazer isso. De me dizer que certas propriedades são as propriedades da realidade, não porque eu, como ser humano, vejo as coisas assim, mas porque as coisas que eu estou tentando explicar, o movimento dos astros, a estrutura íntima, última da matéria, as relações causais que existem nas ações e nos movimentos da realidade, estas coisas são assim, não porque eu as vejo assim. Ocorre que este empreendimento, esta grande empreitada, talvez tenha nos levado a ficar precisamente com o tipo de aposta monista de supor que há uma descrição do mundo como ele é, simplesmente, de qualquer modo, independente das nossas considerações, contextualizações, especificações locais. Vamos supor que vocês aceitem essa narrativa. Se for assim, e é plausível que seja assim na história da filosofia, aconteceu algo a partir da virada do século XVIII para o século XIX, que foi gradativamente minar a possibilidade de que nós somos capazes de, efetivamente, de, por meio do discurso filosófico, conhecer essa coisa.